É um pouco difícil para colar e fazer o arquivo. Então, isso é verdade mesmo. A arte, no geral, é prática. Então, se você não tem muita prática, você vai sentir dificuldade no começo mesmo. Mas conforme você for praticando e você acostumando a fazer, vai ficar cada dia mais fácil.